Estamos chegando aqui na capital, em João Pessoa, para buscar a criança Maria Maria. Sentimento. Eu vi minha filha praticamente morta, né? Porque sangrando pelo nariz. Indignação. Como ele falou que a médica estava grávida, que suspeitaram que era sarampo para a médica não pegar, ele poderia ter mandado outra médica, ou até mesmo um médico, para atender ela, minha filha. Estava muito doente, muito mesmo. Abandono. E está aqui de novo o resultado confirmando que a criança estava doente, com dengue e com infecção. Se essa criança estivesse em casa até hoje tomando dipirona... Tinha morrido. Tinha morrido. A médica disse aqui, não foi? Tinha morrido. 10 casos. A criança iria morrer. Quando a gente chegou aqui na última sexta-feira, a criança estava quase morta. Olha o aspecto dela agora. Olha o hoje e olha o antes. Essas são palavras que descrevem a realidade de uma mãe que luta para contemplar o bem-estar de sua filha. Estou falando de Ana Paula, mãe da criança Maria Moriá. Que na última sexta-feira foi vítima de uma situação que tem causado indignação na cidade de Itabaiana, interior da Paraíba. E para contar essa história, Gil do Jerônimo, o repórter secreto, foi até o hospital Arlinda Marques em João Pessoa, para conversar com uma mãe que foi vítima de uma confusão administrativa. Estamos aqui nesse certo momento com a mãe da criança, Maria Moriá, onde demos entrada na última sexta-feira, onde a criança foi detectada com... Segundo informações, eram suspeita de sarampo, não foi isso? Isso. Pelo médico. E hoje recebemos o resultado aqui, que a criança está com dengue e infecção. Tem infecção, que teve sangramento, né? Teve sangramento. Foi isso que causou o sangramento. Causou o sangramento no olhozinho da criança. Tava com a plaqueta abaixo. E no nariz. Foi. E o resultado do exame. Colocar lá nas redes sociais que tudo se passou de um fake. Como é que você vê essa situação? Não é mentira, não. Foi verdade. Minha filha, se não tivesse sido Gil, Maquias, Miqueias, seu Geraldo e Segundinho... Primeiramente Deus. Minha filha... Eu não estava com minha filha agora, nesse momento. Peço mais uma vez, humildemente, ao senhor prefeito, que é médico. Prefeito de Otolúcio, o senhor como médico, o senhor era para ter na casa dessa criança. E a criança ficou em casa segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Se essa criança não tivesse vindo para cá, para o Além da Mar, a criança tinha morrido. E muita febre. Quem está dizendo isso, quem disse isso foi a médica. Não foi isso, amiga? Qual o conselho que tu dá ao prefeito Lúcio e à Secretaria de Saúde? Que ele veja mais a população de Itabaiana, porque tem muita criança doente, que o atendimento está um caso sério.